A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça admitiu a penhora e a adjudicação de um imóvel que ficou sob o uso exclusivo de um dos companheiros após a dissolução da União Estável. No caso analisado, uma mulher ajuizou a ação de extinção de condomínio contra o ex-companheiro com o propósito de obter autorização judicial para a venda do imóvel em que eles haviam morado e dividir o dinheiro em partes iguais. O homem propôs reconvenção, pleiteando o ressarcimento de valores que gastou com o imóvel e a condenação da ex-companheira a pagar 50% do valor de mercado do aluguel, uma vez que ela se beneficiou exclusivamente do bem após o rompimento da relação. A sentença acolheu os pedidos formulados na ação principal e na reconvenção. Concluída a fase de liquidação de sentença, apurou-se que o valor devido pela mulher ao seu ex-companheiro era de cerca de um milhão de reais. Ele deu início à fase de cumprimento de sentença e, como a mulher não pagou a obrigação, sobreveio o pedido do credor para adjudicar o imóvel. Esse pedido foi deferido pelo magistrado, que também determinou a expedição de mandado de imissão na posse. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve decisão de primeiro grau para adjudicar o imóvel penhorado ao homem. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigue explicou que o aluguel por uso exclusivo do imóvel constitui obrigação propterrem e, assim, enquadra-se na exceção à empenhorabilidade do bem de família. Ela destacou ainda a jurisprudência do tribunal no sentido de que é admissível a penhora de imóvel em regime de copropriedade quando é utilizado com exclusividade para moradia da família de um dos coproprietários. E este foi condenado a pagar aluguéis ao coproprietário que não usufrui do bem. Com isso, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial.